Oi, eu sou o SuperHan e hoje vamos jogar Ori and the Blind Forest Vamos continuar essa aventura que tá maravilhosa, uma delícia de jogar, muito bom o jogo Bora lá Preciso levar essa pedra de novo que eu trouxe Pra nada Ai, não vai dar tempo Fica aqui Nossa, é sério que ele não vai conseguir empurrar a pedra? Ah, a pedra só tampa ali, pelo jeito Não sei, vamos tentar puxar Não, ela vem, vem embora Ai, não bate em mim Nossa Morri Legal, legal, fiz uma besteira Preciso me matar e refazer Eu não sei por que, que hora que eu empurrei Ah, agora deu Ele não tava segurando a pedra, acho Não, bata em mim Obrigado Eita Foi lá Boa Boa Ah, eu odeio esse bichinho empichou lá pra cima Esse negócio, agora eu não preciso mais me preocupar em ficar caçando aquilo ali, porque ele vem até mim É, embora... Ah, eu cheguei na árvore Primeira árvore foi bem simples É... Aquele bicho não devia estar ali Ele não devia levar aquela luz, eu acho Ele roubou, beleza Então a coisa que eu vou ter que ir atrás dele Isso me diz que não vai ser fácil Ah, eu odeio esse bicho, cara Agora tem uma forma em outra, tem uma forma em outra As bolinhas que pulam Meu Deus do céu Eita, você... Ei Ele pula, vamos pular Nossa Nossa Que bicho é esse, velho Nossa Ah, ele atira onde eu estou Legal Eu voltei aonde? Ah, eu voltei aonde ele roubou, beleza Ah, esse bicho Agora vai lançar os bichinhos que pulam em mim Aí, dá pra matar tudo Nossa, tinha bicho aqui Ah Os bichos se camuflam no meio do... Do que você precisa ali Aqui tem vida Ah, eu não acho que ele teria apanhado isso Boa Homem forte Ah, eu acabei de ver que ele criou coisa pra mim Beleza Tá, é só pegar o time Bom, agora já peguei tudo esse negócio Então Obrigado Se eu estiver perto ele não atira Aí, matei ele antes Beleza Ah, esse bicho é muito chato Vele Olha a bolinha pulando em mim Ah, não Ela ficou aí Tudo de volta Mais uma vez Agora isso aqui eu vou ter que ir pro outro lado ali Pra cá O que eu matei, matei O que eu não matei Ficou pra trás Pra cá Aqui vai ter mais Cara, tem todos esses bichos que pulam em coisa pra cima Bom, já vi que na parede lá tem que ir Struck Beleza Agora um tem que estrear o negócio do outro, isso Boa Pântanos Não, tem que ir Eu tenho que ir atrás do cara Beleza Aqui ele vem me ensinando Ai Aqui ele destrói essas coisas Pra nascer outro E se o outro me acertar aqui Boa Isso eu vou precisar Podia ter sal Legal Ele grudou na parede Eu não Beleza Não Eu vou até lá Deu a volta Aqui eu tô na oitava Eu não Não era pra ter pego Isso eu preciso salvar E agora não perdeu Legal Mas dei muito bem Agora tem mais dois Esse aqui Esse aqui Tá Matei um negócio lá em cima Não pegava Mas eu não vou alcançar Ainda bem que eu salvei O problema é que ele vai ficar mostrando cada vez Esse negócio Legal Eu não consigo destruir ali Então Não Não Nossa Mas ele não encaixou Tá Não Deixa eu ver Beleza Beleza Passar a primeira parte Como que eu subo lá Bacana Bacana Tipo Isso aqui Ele deve ter dado Deve dar um dois pulo Mais alguns outros lugares Que eu vi Que ele deve dar dois pulos Oi É Puxa tudo Puxa tudo Puxa tudo Ai Bom Pra lá Eu sei que eu não consigo Oi Oi Boa Não consigo ganhar nada Aqui Mas ele salvou Pelo menos Salvo Caso ele não tenha salva Eu te garante É Tá Legal Vamos só descer Aqui Agora eu vou tomar Então Boa Ele veio pra cá Esse portão Que eu não consigo Nevisar Será que ele veio pra cá Nossa Vamos descobrir Ah Tá Tem água Que me mata Bom Já descobrimos Que eu não consigo Fazer nada Agora aqui eu não consigo morrer Não Fiquei muito feliz Com isso Ah Aqui tá Legal Aqui tem mais um Nossa Eu jurei que eu ia morrer Agora Olha lá Tá O que eu tenho que fazer aqui Se fecha aqui Vamos pra cima Pra cá Beleza Tem um bichão Pra você ver É um sapo Que eu achava que era um macaco Uma aranha Tá Eu tenho que abrir Não tem nenhuma chave Legal O que eu tenho lá Não sei Mas nós vamos tentar Ai Agora tem que pegar a chave Do portão ali Pula aqui E fica aqui Pega a chave E fica pulando Vem pra cá E pula pra cá Boa É uma só que precisa Bacana Precisa de duas E onde estará a outra Eu consigo subir aqui Não Então eu tenho que voltar Alguma coisa me diz Que eu tenho que descer Lá Aqui Que ele passa mais rápido Tá Beleza Pra cá E pra cá Nossa Ótimo Tem um bichão Ah Droga Tem um negócio do mapa ali Beleza Tá lá Eu vou do mapa Agora pra cá Bora Precisa ir pro outro lado Que tem um bichão atacando a gente Droga Ele me acertou Morri Morri Longe Aqui Beleza Consegui um passário Primeira E ele me fechou E eu não peguei As outras coisas Droga Ah não Não Boa Ah Ele vai mudar a outra parte Tá Mas o bichão Que eu tinha que pegar Sumiu Vamos aproveitar Que tem aquilo ali Não Não Bacana Eu gastei com nada Legal Eu não adianto ir lá Só salvei E tá bom Como vocês viram ali No canto ele tá com uma Porque eu vim Aqui nesse aqui Primeiro a pegar as coisas E agora que eu vou voltar Nos outros É Tá Bora Precisa ir do outro lado Pegar os negócios E toda vez que você morre Você perde todo o progresso Até o save Feito Beleza E Abri o mapa Beleza Beleza O que nós temos aqui Não sei Coisas que matam É Coisas que matam Coisas que matam Esse foi mais uma parte Do Ori Espero que tenham gostado Esse jogo é Desafiador Divertido E muito bonito Então Deixa um like Curto Comenta Compartilha Pra mais vídeos Igual esse E Até o próximo Ori Valeu Falou Fui Quintana Fui Alman Fui 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 Alman Fui Obrigado.